O trambique, o falso depósito, Flavinho Fernandes tá comigo lá, uma mulher que tá lá, na central de polícia, ela é acusada de cometer crimes de estelionato, falsos depósitos. No meu interior é trambicagem. Cadê Flavinho? Cadê Flavinho? Vai me contar essa história. Como é Flavinho? Me conte, resuma tudo, não esconda nada. Fala aí, pode falar. É isso, Erli. A suspeita, identificada como Carla Borges Santos, de 22 anos, foi presa na manhã desta segunda-feira, final da manhã, praticamente agora há pouco, pela equipe competente da Delegacia de Defraudações, comandada pela delegada Andréa Melo. A prisão aconteceu no bairro 13 de maio, quando a suspeita ia saindo de um imóvel que ela teria alugado, tinha feito, justamente, tinha aplicado o mesmo golpe da falsa transferência bancária, mas esse dinheiro não caiu na conta da vítima. Eu converso agora com a delegada, que traz detalhes pra gente, com exclusividade, a gente abre o programa falando sobre esse caso. Põe exclusivo, Rafinha. Delegada, bom dia, parabéns pelo trabalho. Eu queria que a senhora falasse como tudo começou, como trabalhou esse trabalho, como começou, melhor dizendo, esse trabalho de investigação até chegar à Carla. Bom dia, bom dia a todos. Foi o seguinte, eu tomei conhecimento, eu particularmente, ontem, à noite, desse possível golpe em andamento. E qual seria a informação? De que essa moça teria alocado um imóvel, e inicialmente ela teria que ficar de pagar, e ficou enrolando, e fez uma transferência fraudulenta. Porque ela mandou um comprovante, um comprovante que ia tentar, um print, que a gente não verifica de onde é que saiu aquele dinheiro, e tudo. E na prática o dinheiro também não aparecia na conta das vias. Não aparecia na conta do dono do imóvel, né? Aí o que ia acontecer, como ela ficou de acerto dela sair ontem, porque ela não pagou o acordado com ele, porque ela iria pagar o ano todo de aluguel. E como ela não pagou, ele pediu o imóvel novamente. Então ela ficou de pagar, o mês que morou, e disse inicialmente que não poderia pagar, porque não poderia fazer uma tédia no domingo, porque tinha ido no banco, e o banco não tinha envelope para depósito, mas que antes de entregar a chave ela faria transferência. Coisa que ela não fez. Então como a gente já estava com essa desconfiança, no momento que ela entregou, foi entregar a chave, sem realizar o depósito, né? A gente conseguiu fazer a prisão dela em flagrante. Aí ressaltando que durante todo esse mês, ela vinha mantendo a vítima em erro. É por isso que foi quando realmente deu para a gente fazer o flagrante, porque até ontem, até hoje pela manhã, a vítima estava sendo mantida em erro o tempo todo. Inclusive ela se passou por médica, para poder alugar esse imóvel, dizendo que era médico que assumiu um concurso aqui no Hospital de Guarnição do Exército aqui em João Pessoa, e estava vindo morar aqui em João Pessoa. Doutora, ela também teria aplicado golpes no Vale do Mamanguape? Sim, segundo a vítima desse golpe, né? De hoje, ele foi até a residência que ela informou que era o endereço dela anterior, que seria em Itapororoca. Quando ele foi lá, ele verificou que, há mais de dois anos, que ela não residia no local, nem ela nem a família, e que ela teria dado, saiu da cidade, devendo a muita gente da cidade. Ela comprava, forjava a transferência, mas na verdade não tinha feito pagamento algum. É, detalhes eu não tenho de como é que era, mas saiu da venda mesmo um monte de gente lá em Itapororoca, né? Ou seja, além desta vítima de hoje, do 13 de maio, podem ter outras vítimas dessa mulher. Isso, mas foi como ele teve a certeza que estava caindo no golpe? Porque lá em Itapororoca, a vizinha mostrou um vídeo de uma outra vítima dela, que já tinha colocado numa rede social, né? Que o golpe foi o mesmo perpetrado contra ele. Também colocado um imóvel, e fez suas transferências, cheques sem fundo, e desocupou o imóvel e não pagou nada. E se alguma das vítimas, doutora, estiver acompanhando o programa agora, o que pode fazer? Pode comparecer aqui a delegacia, tá certo? Das vítimas aqui de João Pessoa, detalhe, viu? De outros municípios, tem que procurar a delegacia do município, exatamente. Muito obrigado pela entrevista, e parabéns pelo trabalho. Tá, por nada. Ah, e portanto, Erli, volto contigo, a gente abre o programa com exclusividade, com essa matéria aí, trazendo esse fato que aconteceu aqui, na delegacia de defraudações da capital, na central de polícia. Obrigado, Flavio Fernandes, direto de lá, né? Com imagens aí da acusada, se alguém souber de alguma história que incrimine ela, procura a polícia. Eu tava dizendo aqui, ó, dever todo mundo deve. Meio passado eu liguei pra proprietária do meu prédio, e aí, vai dar pra pagar esse mês, segura aí, depois eu paguei. O problema é o histórico anterior, né? O problema é o histórico anterior, a folha corrida, né? Deixa eu ir com o Jaceline Marques rapidinho aqui na tela do play, tá tendo... E aí...